No futebol, é extremamente raro encontrar gols que quebram padrões e violam as leis da física. Se a maioria das jogadas incomuns e bonitas podem ser explicadas comumente com a ajuda das ciências exatas, então aquelas sobre as quais falaremos hoje não podem ser estudadas de forma alguma. Hoje vou contar sobre os gols mais anormais que foram marcados em circunstâncias inexplicáveis. Bem galera, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual o gol que nem a física consegue explicar que você já viu em sua vida. Tenha um bom vídeo e vamos lá! O atacante italiano Luca Giuditti, do Monza, marcou um gol em uma situação praticamente impossível durante o jogo, quando o adversário quase o alcançou na lateral. Não está claro se o jogador esperava marcar o gol ou simplesmente tentava evitar o arremesso lateral. Mas, no final, o jogador conseguiu se dar muito bem nesse lance. A bola voou para a rede em uma trajetória incrível e acabou entrando no ângulo oposto, e o goleiro nem sequer entendeu o que aconteceu. O jogador do campeonato sueco, Jona Toivil, marcou um gol incrível em um dos jogos de sua equipe, após uma cobrança de falta. Parecia que a distância não era mais adequada para o chute, mas o jogador pensou o contrário e mandou a bola para a rede com cerca de 35 metros de distância. A trajetória e o movimento da bola foram incríveis. O goleiro primeiro correu em uma direção, mas quando ele percebeu que a bola não estava indo naquela direção, era tarde demais. Em um jogo da segunda divisão do Campeonato Espanhol contra o Tenerife, o atacante do Granada, Sérgio Penha, marcou um gol com um chute à distância. Depois de uma jogada no meio de campo, o jogador dominou a bola com o peito e chutou em direção ao gol. A bola subiu muito alto e girou rapidamente antes de cair diretamente no fundo da rede. Essa cobrança de falta da Liga Malaia dificilmente poderia ser explicada, até mesmo pelos físicos e teóricos mais renomados. O jogador do Penan, em grande distância, correu e chutou em direção ao gol, mandando a bola diretamente para a rede. A bola seguiu uma trajetória tão impressionante que o goleiro nem tentou ir atrás. Um chute semelhante foi dado por um jogador japonês, que cobrou uma falta direto pro gol de uma distância não muito comum na partida do campeonato. Depois do chute do meio campista, a bola voou em linha reta por um longo tempo, mas em um momento mudou bruscamente de trajetória e voou para o canto direito. O jogador Keizuki Honda, que fazia parte do time do CSQA de Moscou, tinha habilidade em cobranças de falta de qualquer tipo e distância. Por isso, os adversários ficavam tensos quando o meio campista se aproximava da bola. Mas essa habilidade já estava presente no jogador antes mesmo dele chegar ao time dos militares. Quando era jovem, em um jogo pela seleção japonesa, Honda teve a oportunidade de cobrar uma falta em uma posição pouco conveniente do lado direito. No entanto, o jogador habilidosamente curvou a bola, fazendo com que o goleiro adversário mudasse de posição e ficasse plantado, sem que conseguisse lidar com o chute. O ex-jogador do Arsenal, Niklas Bendiner, teve uma carreira difícil após sua saída da Inglaterra, mas em um dos jogos do campeonato norueguês, o dinamarquês conseguiu lembrar aos torcedores do seu talento. Jogando pelo Rosenborg em uma partida contra o Molde, o atacante abriu pelo lado direito e, recebendo um passe incrível do companheiro de equipe, fez um chute incrível de trivela que acabou no fundo das redes do adversário. Poucos goleiros neste planeta seriam capazes de lidar com essa pintura. O mestre das faltas, David Beckham, não perdeu sua habilidade no final de sua carreira no Los Angeles Galaxy. Em um dos jogos contra o Portland, o inglês decidiu cobrar uma falta para sua equipe aos 20 minutos. Depois de uma pequena corrida, o meio-campista deu um chute que voou em uma trajetória curvada e o mais surpreendente é que acabou no canto inferior do gol adversário, e não, como geralmente acontece, de passar por cima do travessão. O atacante Gabriel Batistuta marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira jogando pela Fiorentina, em um jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester United. O argentino recebeu um passe a cerca de 20 metros da meta adversária. Com o terceiro toque na bola, fez um chute que confundiu o goleiro dos Red Devils com sua incrível trajetória e potência. Os gols marcados por goleiros não são um evento muito comum no futebol, mas ao longo da história houve episódios suficientes em que os goleiros até mesmo garantiram vitórias para suas equipes. Bem, em um dos jogos pelo Girona, Juan Carlos, marcou um gol incrível do seu próprio campo. Recebendo um passe de um companheiro, o goleiro parecia ter chutado a bola para longe, mas depois disso a bola voou com uma força incrível e entrou no próprio gol adversário. O goleiro adversário saltou desesperadamente para salvar a situação, mas não conseguiu fazer isso. Em um dos jogos do Campeonato Amador da Argentina, o jogador de futebol Hernán Salazar marcou um gol muito bonito do lado esquerdo. Na tentativa de carregar para o meio, o jogador inesperadamente chutou, e depois de pairar no ar por um longo tempo, a bola caiu no fundo do gol. O meio-campista Oscar Rodrigues não conseguiu se fixar em sua equipe nativa do Real Madrid, e atualmente está emprestado para o Celta de Vigo. Mas o jogador ainda conseguiu se destacar com a camisa merengue. Em um amistoso de pré-temporada contra o Manchester City, o meio-campista realizou um bom chute para o gol dos Citizens, pegando a bola longe da grande área adversária. Com seu segundo toque, o espanhol se atreveu a chutar, e a bola fez uma curva muito bonita e acabou no fundo da rede. O jogador da Zória Luz, Andrei Ekmo, mostrou sua habilidade em cobrar faltas no jogo contra o Stahl. O jogador correu bem, em seguida, disparou um chute esmagador de longe, que, graças à sua trajetória, acabou entrando na gaveta do gol. O jogador do Shamrock Rovers, Grimberg, marcou um gol, onde a bola fez uma curva surpreendente antes de entrar no gol. Recebendo a bola de um arremesso lateral, o jogador decidiu chutar, e a bola voou em uma direção louca e caiu no lado esquerdo do gol. O atacante Cristiano Ronaldo mostrou sua habilidade em cobranças de falta em sua primeira chegada ao Manchester United. Ele decidiu correr um pouco e chutou a bola com muita força e precisão botando um lindo defeito para marcar um golaço. O meio de campo do time do Wolfsburg, Maximilian Arnold, deixou o goleiro do Bayer Leverkusen, Lukasz Radek, em total confusão após a cobrança de falta. Quando o alemão chutou com o pé esquerdo, o goleiro viu que a bola estava voando para o canto direito e correu naquela direção. Mas a certa altura, a bola decidiu mudar de direção e começou a cair abruptamente no canto oposto. O goleiro, claro, nada pôde fazer a respeito, pois seu primeiro lance errado deixou sem chances. Em sua temporada de estreia pela Juventus, Cristiano Ronaldo surpreendeu os torcedores da velha senhora com seu gol simplesmente irreal na partida fora de casa contra a Sampdoria. O português respondeu ao cruzamento da lateral esquerda de Alexandro, marcando de cabeça, dando um salto desumano de quase 2,5 metros. Na prática, este lance não é particularmente marcante, mas se você olhar para ele em um frame congelado, é difícil imaginar que uma pessoa possa pular tão alto. Em uma partida de um dos níveis mais baixos do futebol inglês, um jogador de uma das equipes deu um chute que até hoje é considerado uma verdadeira anomalia. O goleiro adversário pensou que o oponente estava tentando jogar a bola na área penal com um cruzamento. À primeira vista, parecia que sim. Mas então, de alguma forma inimaginável, a bola começou a girar em direção ao gol. Enganado pela primeira impressão, o goleiro deu alguns passos rápidos para frente para interceptar o cruzamento, mas então viu a bola voando em direção ao gol e percebeu que não havia mais como salvar a situação. Não se pode descartar que o vento forte tem ajudado o cobrador da falta. Em um dos vídeos passados, eu comentei sobre um golaço de bicicleta do meio do campo. Claro, esse foi o gol de Zilata Ibrahimovic. O sueco já marcou em sua carreira muitos gols bonitos. Mas o melhor de todos, talvez, foi o gol que ele marcou em um jogo amistoso pela seleção da Suécia contra a Inglaterra. Após o lançamento de um companheiro de equipe, o atacante correu pra frente para enfrentar o goleiro em uma disputa de um contra um. Mas Doherty saiu do gol e afastou a bola com a cabeça para um pouco mais longe. Mas Zilata não desistiu do lance. O atacante jogou na sobra e arriscou um chute louco de bicicleta a 30 metros de distância, que, apesar de toda a sua dificuldade de execução, foi muito forte e passou por cima do goleiro e de dois defensores. O ex-atacante do Zenit de São Petersburgo, Hulk, continua sua carreira no galo. Em um dos jogos do campeonato chinês, o brasileiro marcou um gol muito técnico no goleiro dos visitantes. Estando no lado direito, o atacante parou de repente, pegando de surpresa os adversários, e meteu um chute, acertando diretamente na gaveta do gol. O jogador Lazarus, em um jogo muito importante para sua equipe no campeonato grego contra o Olympiacos, marcou um gol muito impressionante em uma cobrança de falta. A distância era um pouco longa para o chute, mas o jogador ainda assim arriscou. Depois de seu chute, a bola voou inicialmente em uma direção e, em seguida, mudou drasticamente de direção e entrou no gol. O goleiro não teve escolha a não ser acompanhar a bola com os olhos até as redes. O defensor do time do Benfica de Lisboa, André Almeida, fez um gol em uma partida em casa pelo Campeonato Português contra o Portimonense, que chocou os torcedores no estádio por causa da beleza de sua execução. Recebendo a bola na lateral direita, o jogador possivelmente tentou fazer um cruzamento, mas acabou chutando com muita força, resultando em um chute que, com uma trajetória incrivelmente curva, acabou passando por cima do goleiro. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem qual desses gols foi o mais incrível e sem explicação. Lembrando novamente para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!